A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, completou 70 anos esta semana com uma discussão sobre a necessidade de ser atualizada. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostrou que as leis trabalhistas são o segundo maior entrave para o desenvolvimento econômico do país. 70 anos passaram e nada da CLT virar a página. A Consolidação das Leis do Trabalho não mudou. Já as relações... Nós estamos vivendo a chamada era do conhecimento. O trabalhador não tem mais aquela relação de subordinação jurídica que tinha antes. Mas a nossa legislação não reconhece outros tipos de trabalho, que são trabalhos de tempo parcial, terceirizados, por jornada, por tarefa. A Federação da Indústria Catarinense defende a modernização das leis que regem qualquer contrato de trabalho no país, sem prejuízo para os direitos já adquiridos pelo trabalhador. Queremos trazer para a legislação trabalhista, para as relações de trabalho, o que já vigora no direito civil. As relações livremente pactuadas têm força para assegurar o cumprimento dessas obrigações do trabalhador e do empregador. Apesar de ser defendida por muitos, a modernização das leis trabalhistas não é uma unanimidade. Há quem aponte um outro vilão para a carteira de trabalho assinada no Brasil. São os encargos trabalhistas, que chegam a custar ao empregador 102% do salário pago ao empregado. Se o custo não fosse alto, seria muito mais tranquilo para o empregador, citando, por exemplo, não pagar o salário por fora, que é uma prática muito comum. Se ele anotar todo o salário na carteira, recolher todos os impostos. Ele não faz isso por que motivo? Porque no final do mês ele não vai ter condição de pagar todo esse custo, ou, na pior das hipóteses, o lucro dele vai diminuir. Para a Comissão do Direito do Trabalho da OAB, a negociação entre as partes que assinam uma carteira de trabalho é possível, mesmo sem a revisão da CLT. As convenções coletivas têm, sim, estabelecido regras diferenciadas, não previstas na CLT, às categorias profissionais. É também em consensos que este comerciante aposta. Enquanto as leis não avançam, ele e os 25 funcionários encontram no dia a dia um jeito de atualizar as regras de trabalho. Essa é a saída. A negociação tem que ser bilateral, tem que ser boa para os dois lados, empregado e empregador. Só assim, em um consenso, dentro de uma negociação, assim, muito clara, objetiva, que atenda, que atenda os interesses.